OUÇA O SOM DA BATERIA OUÇA O SOM DA BATERIA OUÇA O SOM DA BATERIA Só vendo maldade, mas que vai de muita falta de amor Busco mais vida e alegria No corpo das crianças que só pra eles sorriam Viagem de trenó no mundo novo De sonhos e brinquedos e encanto pro seu povo Se é pra sonhar, se é pra sonhar, vou sonhar Que todo dia é Natal Que todo bem vence o mal Papai Noel é real E lá no céu vejo a luz Estrela volta a brilhar E o povoado, entasiado de alegria Sente o amor se aproximar E lá no céu uma luz brilhou O trenó passou, passou E o povoado todo admirou E lá no céu uma luz brilhou Um trenó passou, passou E o povoado todo admirou Oh, 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 oh Venham ouvir, acreditar Temos histórias pra contar Contar, contar Somos a Unidos de Perus, Perus É Valência e vem mostrar Oh, que sofrimento, que sofrimento São Nicolau passou, passou, passou Andando de cidade em cidade Só vendo maldade e muita falta de amor Oh, que sofrimento, que sofrimento São Nicolau passou, passou, passou Andando de cidade em cidade Só vendo maldade e muita falta de amor Busco mais vida e alegria No gosto das crianças que só pra eles sorriam Que alegria! E a gente treinando um mundo novo De sonhos, de brinquedos e encantos do seu povo Oh, que é pra sonhar, que é pra sonhar, vou sonhar Oh, que todo dia é Natal Oh, que todo bem vence o mal Papai Noel é real E lá no céu vejo a luz Oh, que estrela volta a brilhar Oh, que o povo há de estadiado de alegria Sente o amor se aproximar E lá no céu uma luz brilhou O tremor passou, passou E o povo azul todo admirou E lá no céu uma luz brilhou O tremor passou, passou E o povo lá no céu de livros Vai! Oh, 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 oh Vejam como brilha essa luz que ilumina Oh, 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 oh É o Valença novamente na avenida Um abraço todo nosso presidente, que tá bom Mesmo como brilha essa luz que ilumina É o Valença novamente na menina